E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante do Tarário e hoje eu vim falar sobre diretores de cinema. Mês passado eu fiz um vídeo aqui falando sobre fotografia no cinema e as pessoas gostaram bastante, então foi muito legal receber esse feedback e eu já resolvi comentar um pouquinho sobre diretores que eu gosto, que o trabalho me chama muita atenção. Eu vou lá falando que faz pouco tempo que eu comecei mesmo a prestar atenção, mais nas gerações, mas existem alguns diretores que eu sempre procuro estar vendo os filmes, meio que analisando o trabalho deles. O primeiro diretor que eu vou citar aqui, já vou começar na polêmica, eu sei que muita gente não gosta e muita gente gosta, vai ser Tarantino, que na verdade eu aprendi a gostar, no início eu achava muito trash, uma coisa muito, né, muito, não sei se vocês me entenderam, mas não é muita informação, mas ele é o diretor de Bastardos Inglórias, que é um filme que eu amo, que o Bill e A Prova da Morte, que foram exemplos que eu já conheço dele, mas é aquela coisa, né, bastante morte, bastante sangue, é aquele vermelho naqueles filmes, mas foi um diretor que a partir do momento que eu me acostumei mais com a estética dele e com o estilo de direção, eu passei a gostar muito e sempre procuro estar conhecendo novos filmes dele. O segundo diretor que eu vou comentar aqui vai ser Hitchcock, porque, assim, apesar de só conhecer, acho que dois filmes que ele fez, entre eles Piscose, foi um filme que na verdade eu sou apaixonada pelo contexto que ele foi colocado, desde o marketing até a execução, assim, propriamente dita, e quem não conhece a história ou conhece o filme, veja porque vale muito a pena, é um filme, assim, sensacional, acho que da década de 60, se eu não me engano, pra mim é realmente um diretor, assim, que merece, né, estar nessa escala de clássicos, e eu acho super interessante a forma como ele dirige ou como ele pensava as direções dele. A história de diretor na verdade não é diretor, mas são as irmãs Lily e Lana, que pra mim são maravilhosas, meu Deus do céu, que são diretoras de 107, e são diretores também de Matrix e Veja Vingança, que são filmes também muito bons, e são pessoas maravilhosas, né, quem conhece sabe que elas estão sempre tentando inovar Matrix aí, que é um marco do cinema, trazendo questões bem polêmicas, como em Sense8, por exemplo, trazendo de uma forma muito singular, isso é, pra mim, é uma coisa que chama bastante atenção no trabalho delas. Algumas pessoas questionam muito sobre a qualidade do cinema brasileiro, mas eu sou daquelas que defendem que a gente sim tem muita coisa de qualidade aqui, tem muita, né, muita coisa duvidosa, tem, mas tem muita coisa de qualidade que merece sim reconhecimento e educação, e que as pessoas conheçam, e eu resolvi citar aqui Fernando Meirelles, que é o diretor de Cidade de Deus, por exemplo, Jardineiro Fiel também é dele, e 360, que, na verdade, pra mim, é um dos melhores filmes que eu conheço dele. Eu gosto justamente pela dinâmica que ele traz nos filmes, e muitas vezes a veracidade das histórias, por exemplo, e como ele retrata isso de uma maneira muito legal. O último diretor que eu vou citar aqui, eu acho que é o meu diretor preferido, que é David Fincher, de todos os filmes que eu já vi dele, acho que quase todos, eu acho que não tem nenhum que eu não goste. Entre eles estão Garota Exemplar, O Criouso, no caso de Benjamin Button, Clube da Luta e Zodíaco. Esses são alguns exemplos dos filmes que eu já vi dele, e pra mim, sério, vários são, assim, filmes favoritos da vida, filmes, assim, muito que você fica... Meu Deus! Sempre quando eu vejo alguma coisa dele, a minha expectativa já vai lá pra cima, eu gosto muito do trabalho dele. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem mais voltada pro cinema. Lembrando que eu não sou nenhuma crítica de cinema, nem nada, então isso são só algumas opiniões pessoais. Se tiver alguém que também goste de prestar atenção nas direções e analisar, e que esteja sempre de olho nessas coisas, comenta aqui embaixo. Eu sei que tem algumas pessoinhas por aí que já estão ligadas. Então, vamos começar. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, ajuda muito a nossa divulgação. Se não se inscreveu, por favor, seja muito bem-vindo e se inscreva. Lembrando que a gente ainda tem alguns vários dias de VEDA, então se liga que a gente tá tendo vídeo todos os dias de agosto. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, pra se ligar no que tá rolando aqui no Elefante Literário. Valeu! Segundo que eu vou comentar aqui vai ser Hitchcock. Por quê? Caral, caral, caral! Oi! Você falou o segundo livro. Ai, meu Deus! Todo mundo é livro! Será que eu falei certo primeiro? Não, não é. Aff. Segundo... Não, não é. O quê? A CIDADE NO BRASIL